Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos trabalhar esse gorro unissex em crochê, trabalhado com o fio simetrida círculo, que é um fio bem bacana, porque tem um mesclado bem diferenciado. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para fazer o gorro, eu vou usar o fio simetrida círculo, esse fio é bem mesclado, bem bonito, e ele vem com 280 metros, rende bastante. Vou usar também a agulha para crochê número 4, e tanto toda a coleção do fio, quanto agulhas, acessórios, enfim, tudo que você precisa aí pra confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar pra vocês, aqui em cima no vídeo, o link da loja Mega Armarinho, pra que você conheça a loja, visite, confira as novidades, as promoções, e é tudo muito rápido e muito simples. Você compra aí na comodidade da sua casa e recebe com muita rapidez. Bem, pessoal, e agora que a gente já tem a lista de materiais, podemos dar início ao nosso gorro. Faço cinco correntes, fecho com ponto baixíssimo, subo três correntes que correspondem ao primeiro ponto alto, e trabalho mais 23 pontos altos, ficando no total com 24 pontos altos nessa primeira carreira do gorro. Finalizei os 24 pontos, fechei com ponto baixíssimo, faço três correntes iniciando a segunda carreira. Volto nesse mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com dois altos juntos no primeiro ponto da carreira de base, pois as correntinhas já contamos como um ponto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto em relevo, passo a agulha por trás do ponto, estico bem a laçada e faço meu ponto alto em relevo. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, um ponto alto em relevo, passo a agulha por trás do ponto, estico bem a laçada e faço meu ponto alto em relevo. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Dessa forma, eu sigo alternando, dois juntos, um em relevo, dois juntos, um relevo, dois juntos, em volta de toda a carreira. Carreira finalizada. Inicio a terceira fazendo três correntes que eu conto como o primeiro ponto, volto nesse mesmo ponto e faço um ponto alto. Próximo, trabalho um ponto alto. No ponto seguinte, relevo sobre relevo. Então, ficaremos, ó, temos relevo na carreira de base, um, dois altos, relevo. Nessa carreira, ficaremos com três altos e relevo. Então, logo após trabalhar o relevo, eu faço dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base, no seguinte, só um ponto alto. Logo a seguir, eu já tenho relevo. Então, trabalho relevo sobre relevo. Então, ficaremos com essa contagem, relevo, dois altos juntos, um alto sozinho, relevo novamente e assim repetindo a contagem ao longo de toda a carreira. Finalizei a terceira carreira e já iniciei a quarta, onde faremos dois pontos altos juntos, um, dois pontos altos sozinhos, relevo. Ficaremos desta forma com quatro pontos altos entre um relevo e outro. Então, aqui temos relevo, a seguir eu faço dois pontos altos juntos, depois mais um ponto alto e outro ponto alto sozinho. Quatro pontos altos, um relevo, quatro pontos altos, um relevo em volta de toda a carreira. Vamos trabalhar agora a quinta e última carreira de aumentos. Inicio com as três correntes, volto nesse mesmo ponto, faço um ponto alto, então, fiquei com dois altos. Depois, trabalho um, dois, três pontos altos sozinhos. Ficamos, então, com cinco pontos altos entre os relevos. Agora, trabalho o relevo e mais uma vez, dois juntos, logo depois do relevo. E faço os pontos altos sozinhos. Um, dois, três. E mais uma vez, após completar os cinco, tenho o relevo. Essa é a última carreira de aumentos. Então, daqui pra frente, vamos seguir ainda por dez carreiras antes de fazer o acabamento. E essas dez carreiras, vamos trabalhar da seguinte forma. Eu faço ponto alto sobre ponto alto até completar os cinco. Relevo sobre relevo. Depois que eu fiz o relevo, eu não trabalho mais dois juntos, porque nós já conseguimos a abertura suficiente. Então, agora eu chamo essas dez carreiras de carreiras retas. Pois, nós não vamos mais colocar dois pontos altos juntos em nenhum lugar da carreira. Então, quer dizer, acabamos os aumentos. Então, a contagem vai ser o seguinte. Relevo, ponto alto sobre ponto alto até completar os cinco. Relevo, ponto alto sobre ponto alto até completar os cinco. Relevo. Então, relevo sobre relevo e entre os relevos, cinco pontos altos. Até completar dez carreiras retas no total. E dessa forma eu vou seguir por toda a carreira. Ao final dessa carreira, eu inicio a próxima e sigo a mesma sequência, fazendo ponto alto sobre ponto alto e relevo sobre relevo. Alto sobre alto e relevo sobre relevo. Eu volto pra dar os acabamentos finais ao nosso gol. Finalizei as dez carreiras e assim tenho a base finalizada. Olha só, agora a gente consegue ver como fica bonito o colorido do fio e é muito macio. Então, aqui, agora eu vou trabalhar a barra um por um simples. Subo três correntes, faço um ponto alto em relevo, passando a agulha por trás do ponto, esticando bem a laçada. Próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto em relevo, esticando bem a laçada. E venho dessa forma, intercalando. Um eu faço um ponto alto, o outro um ponto alto em relevo. Só que aqui, ó, onde temos o relevo, agora nós vamos pular. Por quê? Assim, daremos uma ajustada formando a barra. Então, ó, venho trabalhando um alto em relevo, um alto normal, um em relevo, um ponto alto, e assim eu venho trabalhando. Quando eu chego aqui no relevo, eu pulo e sigo a sequência aqui. Finalizei as duas carreirinhas da barra. Agora, eu vou fazer uma carreira em ponto caranguejo pra dar o acabamento final ao nosso gorro. Então, ponto caranguejo, ele é um ponto baixo, só que sempre voltando no ponto anterior, onde eu puxo a laçada... E quando eu fico com as duas, eu prendo as duas de uma única vez. E eu vou passar a agulha entre um ponto e outro. Prendo as duas laçadas, passo a agulha, prendo as duas laçadas. E assim eu vou trabalhando em volta de toda a base do gorro. Olha que legal, vou fazer mais alguns pontinhos pra já mostrar pra vocês que eu uso bastante esse acabamento. Olha que legal que fica. Então, vou trabalhar em volta de toda a carreira, arremato os fiozinhos e volto mostrando a peça já finalizada. Bem, pessoal, aqui o nosso gorro já finalizado, o acabamento prontinho. E dessa forma, também finalizamos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!